Fala galera, muito bom dia, bom dia investidores, estamos nós aqui novamente domingão de manhã, eu ainda gravo no sabadão de manhã, hoje é dia 5, 9 horas, fazer uma viagem digna aqui para Pedreira, para quem não conhece Pedreira, região riquíssima em Porcelana, talvez eu dê uma olhadinha lá na Porto Belo e afins, mas brincadeiras à parte, vou lá comer peixe, tem uma belíssima peixaria, chama Peixaria do Lago, se não me engano e perdoe se eu estiver enganado, mas é muito boa, então vou lá, papai e mamãe vão junto fazer aquele famoso social nesse sabadão. Bom, hoje vou comentar com vocês sobre a Itaúsa 4, presentinhos diversos nós teremos, hoje eu vou trazer não só a Itaúsa 4 no gráfico diário para o curto prazo, mas também para o curtíssimo prazo, gráfico de uma hora e temos um relatório com recomendação um pouco bombástico aqui do pessoal da Levante, vocês já devem ter visto pipocar no YouTube, relatório sobre os grandes bancos, então as ações dos grandes bancos, que está conectada 90% com a Itaúsa por causa do Itaú, tem relatório, é um relatório curto de 9 páginas aqui com recomendação, mas principalmente junta, adiciona aqui a todo o conteúdo do canal que é mais focado em gráfico por enquanto, então vocês vão ter aqui 9 páginas para degustar nesse domingão ou se você é assinante sábado mesmo eu posto para vocês esse link para tentar formar uma tese própria sobre os grandes bancos, o que fazer, é mais uma informação para vocês, link na descrição, gratuito, tá certo? Bom, vamos lá, hoje a análise técnica bem sucinta, então a Itaúsa no gráfico diário vocês podem perceber que está caranguejando aqui, na nossa região dos 9,74 continua a mesma, nada mudou, tá? E até por isso esse retângulo aqui no curtíssimo prazo é que eu vou levar vocês já já para o gráfico de uma hora como é bom ser trader durante essas épocas e como é péssimo ser trader, por exemplo, em grandes tendências onde você, que nem eu, por exemplo, na Minerva saia a 10 reais e pouquinho, ela foi para 14, sabe? Você se xinga bastante ali, mas existem prós e contras sempre, para quem gosta da arte da aposta aí, tá? Essa parte é uma parte legal e também realizar aqui não deixa de ser bacana porque já há dois meses que o seu dinheiro não anda, tá? Tanto na retração aqui até deixando negativo a sua carteira quanto do meio de agosto para cá, agosto a gente já esperava ser um mês ruim, as ações aqui não andaram, tá? Pois bem, o que eu tenho aqui no gráfico diário que é importante e um resumão do vídeo anterior do domingão passado, todo domingo a gente posta aqui, essa doce e letal queda de 2 reais ainda tem um pouquinho a servir, tá? Se a gente olhar principalmente aqui, deixa eu cadastrar para vocês, é exato se a gente olhar tete a tete esses 2 reais e 3, o preço de um topo a uma mínima, ou seja, de um topo a uma mínima varia 2 reais, de um topo a uma mínima chegaremos aqui a 9,9 e eu tenho os pontos aqui 8,76, 8,85 então gordura A para queda A não vai transformar o ativo em uma tendência de queda lembrando, ombro, cabeça a ombro que eu vi em alguns canais e eu acompanho vários então é legal, não tenha dúvida que literalmente é um ombro, cabeça a ombro que pode se formar aqui só que ombro, cabeça a ombro se forma em topo, tá? isso aqui é uma retração, isso não é válido como ombro, cabeça a ombro se romper para mim é muito mais, está muito mais conectado a um movimento maior, certo? do que a ombro, cabeça a ombro de curtíssimo prazo formado aqui em uma retração uma retração dessa queda, tá certo? então acho que não há muita preocupação gráfica ainda em relação a Itaúsa, tá certo? não há. bom, feito isso, o que eu tenho pra dizer? essa região dos 9,74, ela é uma divisora de águas para a abertura de segunda-feira, dia 7 é, perdão, de terça-feira, dia 8, porque é feriado, segunda-ona se abrirmos acima, show de bola, a gente tende a sempre mirar no segundo semestre na parte positiva, galera, aqui, ó por isso que eu já digo de antemão, caso o mercado beije os bancos e levante todos eles, tá? eu não acho que a Itaúsa vá se safar muito facilmente dos 11,49, 11,7, 11,9, 11,1, tá? o mercado já deixou as pegadas aqui em um passado recente, tá? mostrando pra gente que essa faixa de preço é onde tem equilíbrio olha só o volume, certo? depois de novo, olha só o volume, ups aqui, tá? então, o verdadeiro topo da Itaúsa pra mim não é a euforia que a gente viu lá em 13, tá? quase, acho que chegou a 14 reais, né? o topo de verdade pra mim é a região dos 11 ali é que o mercado percebe que quando vence toca de cima pra baixo é suporte toca de cima pra baixo é suporte tá? e nesse caso agora estamos de baixo pra cima então é resistência então ali é o breaking point, vamos dizer assim dando uma engleizada pra vocês e ela já historicamente tem esses 1,80 a 2 reais de queda a gente sempre trago pra vocês nos vídeos aqui então é queda normal por isso que o ombro, cabeça-ombro pela localização não é válido pra mim e tampouco pela variação negativa é simplesmente uma retração, tá certo? o ponto realmente que vai dar azia que vocês me cornetam, vira e mexe é que eu tenho suporte lá em 6,49 e tenho ordem lá, disclaimer feito aqui pra vocês tá? mas a probabilidade é bem menor de acontecer do que os preços ficarem por aqui tá? nessa região entre 8,76 e 9,74 certo? feito isso, esse é o gráfico diário não tem muita novidade se abrirmos na terça abaixo do 9,74 a probabilidade maior pra mim é de invadirmos 1 real abaixo tá? 8,76, 8,85 dito e feito, preto no branco e se abrirmos acima a probabilidade maior é que a gente rume e tente a andar a passos bem devagar, né? pelo visto, tá? a região dos 11 e lá é a região treta tem uma LTB mandrake tem equilíbrio com volume de preço tem price action confirmando esse equilíbrio tem tudo ali, tá certo? então, feito isso vamos lá pro gráfico de uma hora por quê? eu comentei que no gráfico diário a gente tem o efeito caranguejo aqui, né? o negócio não anda, tá? lateral vamos pro gráfico de uma hora porque trades rolam nesse momento, tá? principalmente em gráficos do intraday antes de começar a tagarelar aqui eu só queria comentar com vocês que eu estudei pra CNPI recentemente e tem lá um dos padrões gráficos que o pessoal tem vários padrões gráficos, né? eu teria que fazer uma série de vídeos aqui pra mostrar pra vocês padrões gráficos, perdão padrões de candle alguns é um candle individual único, outros são dois, três enfim existe um, que é um gap ali que a pessoa que ou é estrela da tarde tem vários nomes ou é um tal de bebê abandonado eu creio eu que seja um bebê abandonado esse candle aqui solitário, tá vendo? esse candle azul branco azul comprador aqui então, só como curiosidade temos um bebê abandonado como suporte no caso da Itaúsa abre com gap depois gapa pra cima tá certo? no lado contrário se fosse no topo serviria da mesma coisa abrir-se com gap no topo tá? gap em relação ao último dia e aí no dia seguinte já pum direção contrária famosa gelada, né? pra quem vendeu um possível rompimento aqui, né? por isso que eu odeio vender ou comprar rompimento negociar rompimento é terrível mas enfim esse então é um acho eu um bebê abandonado fica aí pra seu livro de candles bom, agora falando pra vocês se o mercado fez dois dias ali de lateralização já liga o alerta pro IFR já liga o alerta aqui no Intraday vai ser bacana operar sobrevenda sobrecompra, tá? e é batata isso, né? então sobrevenda aqui certo? sobrevenda e sobrecompra tá? bom exatamente se encararmos tendência tá? eu tenho mais um ponto isso na terça-feira eu tenho mais um ponto além do 9,74 tá? e esse ponto é exatamente o 9,90 então terça-feira se abrirmos acima do 9,90 não só o 9,74 mas o próprio 9,90 será suporte tá? e aí a primeira parada no curtíssimo prazo pra quem gosta de trading aí é 10,33 tá? porque eu peguei a última último rompimento aqui e voltamos a fazer tendência de queda e agora estamos lateralizando de novo bem mais do que aqui em cima mas o topo pra mim no Intraday tá aqui ó esse é o topo deixa eu parar de rabiscar trazer aqui ó esse é o topo pra mim então qualquer especulação planejamento de especulação pra mim tem a primeira parada em 10,33 tá? e o bebê abandonado aqui é o risco atual tá certo? pra quem tá otimista pra quem tá querendo especular na parte compradora e vejam como o tal 9,74 é terrível né? o preço realmente treta ali tem briga tem equilíbrio certo galera? então aqui está basicamente as duas análises da Itaúsa e o presentão pra vocês que são nerds aí tem um tempinho no domingão ou no sábado se você for assinante aqui do canal já passo pra vocês já já agora são 9 e 10 já tô passando grande abraço um bom final de semana na hora do almoço a gente se vê de novo pra falar da IRB e a noite vai ter via varejo clássico já aqui no canal tchau tchau muito obrigado se você ficou até o final do conteúdo agradeço a companhia de vocês e eu tô aqui pra convidar vocês a pesquisarem talvez de uma maneira mais dinâmica os conteúdos que vocês esperam aqui do canal assistir e também aprenderem do zero e de graça com a nossa descrição vamos lá pra você pesquisar exatamente o ativo ou o tipo de conteúdo que você quer achar aqui no canal visite as nossas playlists aqui é só clicar em playlist todas elas e aqui você vai encontrar o seu ativo preferido ou ativo que você quer estudar unit preferencial ordinária ou playlists que contemplam aqui ações com alto dividend yield ou duelo de ações onde eu comparo duas ou três cinco ações até que vocês pedem pra mim nos comentários passar as playlists você também pode aprender do zero e de graça visitando a nossa descrição é só ir lá na descrição de qualquer vídeo meu você vai encontrar aqui primeiro ebooks gratuitos e também vídeo aulas feitas por mim gratuitas sendo três principais aqui também temos as masterclasses e mais relatório e ebook pra você aprender não só análise técnica mas também um pouquinho de fundamentalista e aí Abertura